O nacionalismo sempre no final vai ter uma cara feia e podemos dizer que o nacionalismo na sua história produziu muitos problemas políticos e até era também o motivo principal do álcool do nacionalsocialismo na Alemanha. Mesmo que na sua fase inicial era um movimento em contra da ocupação da Europa por Napoleão e até tinha um aspecto democrático e de levantamento, de promoção de democracia e de participação na Europa, mas depois voltou a ser chauvinista e o nacionalismo de uma outra forma sempre termina em xenofobia, em racismo, em exclusão dos outros. E isso é a cara problemática e complicada. O nacionalismo como o populismo reduz os problemas e a complexidade da sociedade do hoje a resposta simples. Para o nacionalismo é simplesmente voltar a nação e fortalecer a nação e assim já todos os problemas vão ser resolvidos. Sabemos que é mentira, não é assim. E por isso os partidos políticos de centro, os partidos políticos democráticos têm que fazer maiores esforços para explicar a cidadãos, a complexidade, a natureza dos problemas atuais e tem que sobretudo procurar o contato com as pessoas, com os cidadãos, para que os cidadãos comecem a compreender. E os partidos, claro que tem que trabalhar melhor ainda para soluções adequadas aos problemas complexos. Sabemos o cambio climático. Muitos partidos os partidos tradicionais deixaram de trabalhar seriamente nisso. O tema da migração, que é um problema sério na Europa, aí os partidos têm que oferecer respostas. A desigualdade nas sociedades modernas, também os partidos têm que oferecer. As migrações internas, o vazamento, digamos, de grandes territórios. Por exemplo, na França, sabemos que algumas regiões da França foram praticamente abandonadas pela política nacional e então os chalecos os chalecos amarelos eram uma reação a isso. Na Alemanha, temos regiões onde a gente se sente abandonado pela política. E aí a política tem que voltar a essas regiões. Na Grã-Bretanha, digamos. Essas são coisas. E um quinto argumento talvez é, muita gente tem o medo que o Estado está privado hoje das suas funções, das suas funções principais, que é oferecer a segurança e a estabilidade da gente. E nesse contexto, podemos observar que muita gente sente medo, sente medo dos cambios, das mudanças, sente medo de muitas coisas e falta de confiança no Estado tradicional e também aqui os partidos tradicionais são chamados para criar nova confiança na capacidade de gestão do Estado e da democracia moderna. Acho que essa cooperação entre a Caixa e o SEBRE é muito fructífera desde muitos anos, porque é possível nesse contexto sempre discutir os temas atuais, tanto temas nacionais como temas internacionais. E hoje sabemos já não existem temas nacionais que não tenham essa implicação internacional. E por isso uma instituição como o SEBRE é muito importante dentro do Brasil, porque o SEBRE sempre está olhando para fora, porque de uma outra forma os problemas de fora em algum momento vão chegar ao Brasil e o SEBRE é a instituição que muitas vezes como primeira está está oferecendo aqui no Brasil um debate e assim para que o Brasil possa se preparar para os desafios do futuro. Obrigado. 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 Obrigado.